Os movimentos são rápidos, a atenção é constante. Este é o Kendo, uma arte marcial que mistura a força e a agilidade dos combates com a precisão dos golpes e dos movimentos do corpo. Ele surgiu no Japão com os samurais, os antigos soldados do imperador. Com o passar dos anos, as espadas de aço deram lugar às chinais, feitas de bambu. E as técnicas de luta, antes empregadas em guerras, tornaram-se uma forma de aperfeiçoar o corpo e a mente dos praticantes. O Kendo nasceu de uma arte marcial. Ele pode ser considerado tanto esporte como também uma prática de formação. O principal objetivo é a formação da pessoa, do aprimoramento pessoal. Então, nós praticamos o Kendo visando a formação do caráter e o aprimoramento da pessoa. Então, com toda a disciplina que nós aplicamos na prática, a gente consegue aplicar isso também na nossa vida. Diferente de outras lutas orientais que se popularizaram no Brasil, os praticantes do Kendo utilizam, além do kimono, uma proteção especial composta por armadura, luvas e capacete. Andrei luta há quatro anos. Ele conta que o aprendiz de Kendo deve ser detalhista e gostar de se aprimorar. A minha concepção tem dois desafios. O primeiro é o físico, que é uma arte marcial que exige bastante, devido a ter todo esse sobrepeso de armadura. O clima de Bauru também não ajuda, que é bem quente. Mas é mais a questão dos detalhes. Então, a pessoa tem que gostar de aperfeiçoar nos detalhes. Porque no Kendo é com pouca coisa que se vê grande diferença no treino. Então, é um milímetro que muda o resultado, é um ângulo do pé que está diferente que muda o golpe. Durante os treinos, os mestres, chamados de senseis, não ensinam apenas o ataque aos adversários e as formas de defesa. Nessa arte marcial, a performance dos alunos é avaliada como um todo. Assim como em outras artes marciais, o treino de Kendo é pensado para esse momento, o combate. Mas aqui a força não é tudo. Os praticantes têm que caprichar nas técnicas para se destacar numa competição. As lutas são acompanhadas por três árbitros e podem durar de um a três minutos. O combate é do tipo melhor de três. Para marcar um ponto, o golpe deve acertar a cabeça, os ombros, o dorso ou o pescoço do oponente. Mas não basta atingir o adversário. É preciso executar o golpe da maneira correta, com uma postura adequada. A luta em si do Kendo, apesar de parecer só uma troca de golpes, há todo um critério em cima desse golpe. Quando você assiste a uma luta de Kendo, você vê que os dois adversários se acertam muito, se golpeiam demais. Mas nem sempre esse golpe é válido. Existe toda uma coisa ligada ao movimento do corpo, ao espírito, à sua energia e à vontade de acertar esse golpe, que é avaliado por um juiz. É justamente a necessidade de um desempenho completo que faz do Kendo uma prática de crescimento pessoal. Mas isso exige dedicação. E se a busca é pelo aperfeiçoamento constante, a pressa não pode fazer parte da rotina de quem pratica. A dificuldade é que o Kendo não é uma prática que você consegue ser um exímio lutador de uma hora para a outra. Isso requer muito tempo de treino. Nas graduações, você começa desde o primeiro grau, até chegar no oitavo. Seriam mais de 40 anos de prática. Hoje, existem cerca de 40 associações e mil praticantes de Kendo em todo o país. O número é pequeno, se comparado a outras modalidades. Mas o desejo desses lutadores de crescer e se aperfeiçoar é grande, digno da mais nobre honra dos antigos samurais. Eu pretendo continuar no esporte, continuar indo em campeonatos, participando de exames, porque eu acredito que tem que aumentar a graduação dos praticantes para deixar o Kendo do Brasil mais bonito para o mundo inteiro.